Fazia tempo que eu não aparecia por aqui, né? E eu apareci hoje com o cabelo curto. Pra quem me acompanha mais tempo sabe que eu tinha o cabelão bem comprido, né? Vou fazer uma make. Oi! Como é que vocês estão, gente? O que vocês vão fazer esse final de ano? Feliz Natal, né? Atrasado. Amanhã eu tô indo pra praia, eu e meu noivo, né? E aí, tem que ir uma mala e tal, né? Oi, boa tarde. Não, não fumo. Não fumo, não bebo. Vou fazer uma maquiagem junto com vocês. Como é que vocês estão, gente? Hoje eu quero gravar um vídeo pra cá... Oi, boa tarde. Boa tarde. Hoje eu quero gravar um vídeo pra cá com umas comprinhas da Shein, que eu fiz. E aí eu vou fazer a maquiagem junto com vocês. E aí depois eu gravo meu vídeo. Vão curtindo bastante aí a live, gente. Compartilhem, comentem. Perguntem aí o que vocês querem saber também. Obrigada. Prendi um pouco aqui a franja, porque, tipo, só atrapalha, né? Deixa eu ver o que que eu faço primeiro. Boa tarde. Fazia tempo que eu não aparecia aqui, né, gente? Eu tinha dado um tempo das redes sociais daqui, da rede vizinha também. E... E aí eu tava... Isso, do Insta. E aí eu tava dando um tempo, assim, pra minha cabeça. Era preciso, né? Tô me cuidando. Vocês vão ir pra praia, gente? Ou já estão na praia? Ah, e serra é maravilhosa, né? Eu estive na serra ontem, ontem. A gente foi na sexta. É, hoje é terça? A gente foi na sexta, daí a gente ficou sábado, domingo. E aí a gente voltou no domingo de noite, da serra. Bah! Cachoeira é tri, hein? Eu moro, gente, em Nova Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Amanhã a gente tá indo pra Torres. Que é aqui no Rio Grande do Sul também. Não sei se vocês conhecem. Torres. Ai, gente, tá coçando o meu nariz. Perguntem aí, gente, o que vocês querem saber. Você nasceu assim, sem os dedos. Me desculpe eu perguntar isso. Não, capaz, não tem problema. Foi um erro médico, gente, que aconteceu na infância. Aqui no meu perfil, tá? Aqui no meu perfil, tem toda a minha história de vida, tá? Mas, vamos, vou tentar resumir pra vocês um pouquinho, tá? Quando eu tinha um ano e sete meses, eu tive uma dor de garganta. E aí, eu fui no hospital, a gente tratou e tal, né? No caso, meus pais foram no hospital comigo, porque eu era bem pequenininha. E aí, beleza, né? A gente fez o tratamento com a amoxilina. Feito isso, gente, o que que aconteceu? Depois de um tempo desse tratamento, eu comecei a apresentar alguns roxos pelo corpo, tá? E aí, com esses roxos, eu apresentei um no meio da testa e os meus pais me... Não, não aconteceu nada com o médico, porque o meu pai, ele... Naquela época, ele era jogador de futebol. Eu jogava na seleção, jogava no Grêmio, no Vasco, no Inter e tal. E aí, ele não queria expor o nome dele nas mídias, né? E aí, o que que aconteceu? Ok. Boa tarde. Aí, gente, eu comecei a apresentar esse soshio pelo corpo. Os meus pais me levaram de volta nesse hospital. E aí, eles começaram a fazer uma bateria de exames. Uma bateria, uma bateria de exames. Eles estavam em dúvida o que que era, tá? Se era leucemia, lúpus ou púrpura trombostopênica ideopática. E aí, o que que aconteceu? Ah, quando eu casar, gente, aqui tá a minha aliança de noivado, ó. Então, é de boa. A gente quer tentar fazer aquela de abrir e fechar, sabe? Tá. E aí, o que que aconteceu? Eles diagnosticaram certa doença, mas fizeram tratamento totalmente errado. Então, ocasionou trombose, meus cins acabaram parando. Eu tava fazendo xixi com sangue. Tudo isso com um ano e sete meses, tá? Quando a gente... Quando os meus pais viram que, tipo, tava apertando... Eu já sou noiva, gente. Eu e meu noivo, a gente se conhece há mais de dez anos. E hoje a gente tá fazendo mais um mesversário, né? Aí, assim, ó. O que que aconteceu? Depois disso, eles diagnosticaram certa doença, mas fizeram tratamento totalmente errado. Então, ocasionou trombose, meus cins acabaram parando, né? E aí, os meus pais comentavam, olha, doutor, doutora, não é normal uma criança fazer xixi com sangue. E deles falavam, não, não se preocupa. É normal, é da doença, não se preocupe. Daí, minha mãe e meu pai achavam, nossa, né? Eles são médicos e tal, né? Eles devem entender. E aí, eles me deram alta, dizendo que... Dizendo que já tava... Que eu já tava melhor que eu podia ir pra casa. Beleza. Chegando em casa, quando a minha mãe tentou me dar banho, eu fazia assim, ó, com as mãozinhas, sabe? E aí, curtem bastante a live aí, gente, pra eu continuar comentando sobre a minha história. E compartilhem também, tá? Com o resto do pessoal. Aí, o que que aconteceu? A minha mãe tentou me dar banho, eu fazia assim, tá? E aí, minha mãe ligou pros médicos e falou assim, doutor, não é normal, né? Minha filha tá assim, assim, assim. E eu comecei a piorar. E aí, eles disseram que não tinham mais nada pra fazer, que era pra ligar pro doutor Y. Minha mãe ligou pro doutor Y. O doutor Y pediu pra ligar pra doutora X. Que eu não vou citar nomes, né? E aí, o que que aconteceu? O meu pai ligou e ele falou que iria me levar e tal. E os médicos lá, eles só aceitaram que atendessem, né? Se a gente, tipo, pagasse um valor. Então, meu pai pegou e assinou um cheque. E eles começaram a me atender lá e tal. Graças a Deus, apareceu uma enfermeira no corredor e falou assim pra minha mãe. Marli, eu acho que aqui não é mais lugar pra Claudinha. Tu tem que tirá-la daqui. Eu acho que foi Deus que mandou ela ali. E aí, os meus pais solicitaram a ambulância e não tinha ambulância. E era um hospital particular. E o meu pai tava pagando tudo particular. Gente, pra encurtar o babado... Né? Eu fui para lá no Munhos de Vento. Que é um outro hospital particular. E lá eu entrei com menos de 1% de chance de vida. Aí lá, os médicos falaram que, tipo, eu não tinha chances, né? De sobreviver. E que eu tinha menos de 1%. E que eles iriam fazer de tudo, de tudo mesmo pra conseguir me salvar. Aí, eles começaram, gente, a... Eles me induziram ao coma, tá? Então, eu fiquei em coma induzida por 40 dias. Depois disso, por conta das tramboses, tá? Por conta das tramboses. Por conta da trambose, eles acabaram tendo que fazer as amputações. Porque teve um dia específico... E aí